Vamos conversar aqui com o jogador Listean da equipe do Atalanta Listean, como foi que você viu esse super clássico? Eu, Galvão, considero um super clássico do futebol amador Duas equipes grandes, um retornando e o outro, creio eu, que já tem uma certa base formada há algum tempo Mas que fizeram o confronto, fizeram a alegria do torcedor ali fora O torcedor ficou com sorriso de orelha a orelha Porque o que vocês proporcionaram dentro das quatro linhas é diferenciado A gente sabia que ia ser um jogo bom, duas equipes com jogadores de qualidade E a gente sabe a qualidade da equipe do Santa Cruz Assim como a gente sabe da nossa qualidade também A gente sabe que estreia é sempre difícil O empate, a gente não vai considerar que a gente ficou satisfeito Mas se você for olhar para um lado de um clássico, foi um resultado justo As duas equipes proporcionaram um grande espetáculo para o torcedor Quem veio aqui, eu tenho certeza que saiu satisfeito Agora a gente vai trabalhar durante esses dias para a gente poder enfrentar o próximo adversário E para a gente sair daqui com um resultado melhor Valeu, licença, eu repórter Galvão levando mais informações O bloco é Francisco Ferreira e formou Edlar e Eletrocel Vamos conversar aqui com o jogador Frednan da equipe do Santa Cruz É saber dele o que ele achou desse grande jogo, esse super clássico Frednan, como foi que você viu esse grande jogo aí entre a equipe do Santa Cruz e Arnalanta Duas equipes diferenciadas Para aproximar muita alegria, eu quero saber o que você achou desse grande jogo Eu achei um jogo muito disputado, amarrado Os três meses nós não conseguimos sair com a vitória Porque o jogo deles é muito, o time deles é muito forte Tem muito contato físico e nós não superemos isso Mas foi um bom jogo Valeu Frednan, esse é o repórter Galvão levando mais informações O bloco é Francisco Ferreira e informou Edlar e Eletrocel Vamos conversar aqui com o jogador Dejinha Que defende a equipe do Santa Cruz Dejinha, como foi que você viu esse super clássico aí Santa Cruz, a sua equipe E a equipe do Atalanta de Dupum Que proporcionaram muita alegria Mas o placar foi assim, dois a dois É normal Dá um empate desse aí Mas eles vêm preparados, nós estamos levantando de novo Para poder fazer um jogo desse aí Mas está começando o elenco de novo Estamos chamando o jogador de novo E vai dar tudo certo aí O jogo é empatado, eles vêm mais preparados Mas empatemos o jogo Só o que o resto fala fez aí Galvão Está de boa mesmo Estamos voltando agora Valeu Dejinha, esse é o repórter Galvão Levando mais informações do blog Francisco Ferreira Informou Edlar e Eletrocel Vamos conversar aqui com o jogador Fabiano Eles vão contratando aí Para dar equipe futura Já vem defendendo a equipe do Maranhão E vai se portando muito bem A equipe se portando muito bem Na temporada oficial E vem com o teu placar 2x1 Fabiano, como é que você viu esse primeiro tempo? Olha Galvão Como todo começo de campeonato O time não conhece totalmente os seus parceiros Tem uma pouca dificuldade Tivemos um pouco de dificuldade nisso Mas no decorrer do tempo Uns 15 minutos do primeiro tempo a frente A gente começou a pegar um pouco no entrosamento Onde a equipe se encontrou mais Conseguiu encostar um jogador mais perto do outro Passou aí aquela jogada 1-2 Onde a equipe do Maranhão foi feliz E duas jogadas fizeram dois gols E saímos com vantagem até agora no primeiro tempo Valeu Fabiano, seu repórter Galvão Levantou mais informações É, o Flávio Francisco Ferreira E, então, o Flávio Francisco Ferreira Com certeza informou, amigas, parceiro Galvão As lojas, é de aí, é de aí Vamos conversar aqui com o jogador Mani Da equipe do Palmeiras da Lagoa Nova É, Mani, a sua equipe saiu aí de vantagem Mas já no final do primeiro tempo Você foi lá de pênalti, converteu Diminuindo, deixando a etapa complementar A facilidade até de chegar e empatar o jogo E assim surgiu as oportunidades até virar o jogo Como é que você viu essa etapa inicial? Isso mesmo, eles começaram muito bem Mas depois a gente engachou um pouquinho no final aí Conseguimos consertar mais um pouco Apesar de nós terem tomado os gols Que não foi, foi uma falha nossa Mas agora a gente vai tentar, esse segundo tempo aí Tentar minimizar para a gente tentar menos empate ainda Valeu Mani, esse é o repórter Galvão Levando mais informações É, o blog do Francisco Ferreira Informou, é de lá em Eletroféu Vamos conversar aqui com o jogador Francivaldo Baterede Que nessa linda tarde de sábado Balançou o barbante quatro vezes Francivaldo, qual que é a sensação De chegar numa partida como essa Diante uma equipe galáxica, uma e uma Que vem de vitória nessa mesma competição E você não tomar conhecimento E balançar o barbante por quatro vezes Fazer assistências diferenciadas Boa tarde Galvão, boa tarde a todos Galvão, a gente não veio com essa intenção De fazer sete gols O jogo foi começando, a gente foi fazendo os gols Foi gostando da partida E fomos fazendo, fomos fazendo Eu fui feliz, fiz quatro gols Eu acredito que hoje eu estava numa tarde iluminada Até porque Deus sabe onde colocar as coisas Eu prometi para minha mãe que hoje está completando 53 anos E ela merecia um gol Eu prometi pelo menos um Mas como o coração dela é de Deus Ele me abençoou e eu fiz logo quatro Acho que ela merece E o time todinho está de parabéns Galvão Se entregou, lutou até o final Teve respeito com a Yuma Ganhamos de sete a um Mas nunca desrespeitando ela Pelo contrário, jogando com seriedade E é isso aí Galvão Quem trabalha, Deus ajuda E hoje foi isso que aconteceu Juventude trabalhou, mereceu E graças a Deus temos aqui classificado Valeu para o privado Esse é o repórter Galvão Levando mais informação para o Auxílio Esporte E o blog Francisco Ferreira É Informou-se que variedades Vamos conversar aqui com o jogador Lucas Godoy Ele que foi autor de um belíssimo gol Nesse início de noite É, de sábado amiga Aqui no Estádio Pereirão Lucas Godoy Qual que é a sensação de fazer um gol tão bonito como esse Cortar para dentro E bater de pé direito E pegar firme Um verdadeiro golaço É, agradecer a Deus primeiramente né Ali eu fui feliz Eu acompanhei o lance Eu consegui roubar a jogada ali Tocar pro Ligerinho Tabelar E a bola sobrou ali pra mim Eu fui feliz em dar um corte E acertar um chute belíssimo É, eu acostumado a fazer aquilo ali no ginásio né Mas é mais fácil lá porque A gente é tudo junto Uma turma Aqui no campo eu não esperava não Mas estou feliz demais Valeu Lucas Esse é o repórter Galvão Levando mais informações Para o Raul Chido Esporte O blog Francisco Ferreira